. Olá, o Minuto Favip de hoje vai falar sobre a chegada do curso de enfermagem na Favip. As inscrições para o novo vestibular podem ser realizadas no período de 8 a 24 de janeiro, no Shopping Caruaru, nas agências credenciadas do Bradesco ou pela internet, no site www.favip.edu.br. A entrega dos cartões de inscrição será no dia 26 deste mês. Já as provas serão aplicadas no dia 28 na Favip. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas Pedro Negri